Bom pessoal, vamos lá, outra dica que é bem legal Criei a partição, redimensionei Mas eu tenho uma outra funcionalidade Muito interessante que é a seguinte É eu conseguir ocultar Essa partição, então assim, ela está no computador Os meus arquivos Estão lá, só quem abrir Essa tela aqui Que é este computador, não vai ver a partição Como que eu faço isso? Vamos lá Cliquei direitinho no computador Mais opções Gerenciar Certo, gerenciamento de disco Clico aqui E vou fazer o seguinte Alterar letra de caminho De unidade de caminho Vou clicar, você vai remover a letra Sim, removeu Então assim, ela está aqui Mas olha o que acontece aqui, ela sumiu Então assim, os arquivos estão lá Só que se algum mal intencionado quiser Acessar este computador Para entrar na sua partição e empagar os arquivos Não vai conseguir porque não vai ver nada Como que eu faço para que ela volte ao normal? Simples Este computador, cliquei com o direito Mais opções Vou clicar em gerenciar Certo Gerenciamento de disco Está azulzinho Clico com o direito E vamos atribuir uma letra novamente Pode ser a mesma letra Letra E, F, o que você quiser Vou dar um OK Ela está aqui funcionando perfeitamente Tá bom pessoal? Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus